e é e é e é que mais que mais pode mandar 10 cara tem que proibir o monarca de bebê antes de começar o cara ele tá esquecendo das coisas já né é eu de fazer tanto flow seguido e não consegui dormir direito é comer que eu não almocei mesmo não come aí sério mano ô ô zói você foi ser pai não é meu sonho mano sempre quis velho é mas eu tenho dó da criança puxar eu não não pela aparência pelo que é lifestyle você não acha que o criança vai te obrigado a sossegada assim isso vai tirar um pouco do seu brilho não com certeza criança mano a desgraça de idade imagina criança é uma coisa difícil né mas é tipo o carinho você vai ter por ela você fala 26 26 tá novo temos 35 e o c eu eu tenho 24 aí dá um caldo qual seria o nome da sua do seu filho eu sempre pensei em r r é que meu apelido o pedido é o sobrenome é Henrique ia vir de em everson Henrique é e se fosse uma menina aí menina ia deixar para esposa deixar sem nome mesmo sem nome ela escolhe né mas ninguém nunca fez isso é verdade imaginar que a criança tiver uma consciência ela escolheu ela assim se deixar em branco você chama ela de humano 0046227 até ela ter 15 ela vai crescendo vou chamando o que vai ou pelo código de barras o elo musk é ou fazer isso o elo musk chamou a filha dele de a eu nem sei como é que pronuncia e depois no final ficou que nome é isso para sempre quer ver se eu procurar aqui o nome da mano calma se você tivesse seu filho ele vai ser o goku na terra é verdade vai vir muito energizado qual seria o nome de se fosse menina fala aqui pra gente é é caralho é chile é pior que o esse bagulho aqui do esse ae do nome da filha do elon musk se eu não me engano se pronuncia é chile é chile é chile caralho meu irmão me chamava de é chile então vai fazer sentido chile é chile porque eu não conseguia falar everson falava é chile o caique é elon musk não é x e a nossa é uma equação para chegar no nome da criança é báscara como chama eu não sei como é que fala não mas não tem que somar e ver o resultado não sei resolver essa conta mas a soma é caralho nós imagina velho que viu somina falou que se fosse menina que iria colocar de ashley é por causa do high school musical ou por causa do lateral da inglaterra né é chile com certeza por causa dele o ashley cole conhece sim caralho cara é famoso jogava muita bola e tem também a prima do eu conheço o smith no maluco no pedaço chama ashley é chile caramba como você sabe disso só conheço o smith você não conhece o pessoal fazer uma tio filma não conheço tio filma purê de batatas porque eu não assistia né mas eu curto bastante mas eu também não era um assíduo fã de não assistir mas eu curto bastante não o personagem é bom para quem gosta né gurizada é gaúcho